Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é Cerveja para Amadores. Nesse vídeo eu tô aqui com a Forelis da Brassaria Ampolis, conhecida pelas cervejas com a temática do Mussum. Começou aí com a Biritz, ou a Cacildes, não lembro qual foi a primeira. E agora tem dois rótulos mais recentes, esse é o Forelis. E tem a de Triggs, que também tá ali na geladeira, depois eu vou beber. Bom, a Forelis é uma Session IPA, então um tipo de cerveja que eu gosto bastante, que pra quem não conhece é uma IPA mais suave. E a IPA, ela é mais conhecida pelo amargor, pela presença do lúpulo. Sendo uma Session IPA, é uma IPA que pessoas que normalmente não gostam de cerveja tão amarga, de cervejas tão amargas, gostam de beber, por ela ser mais suave. Vamos ver se tudo isso faz sentido aqui com o que tá dentro da garrafa. Tá, não estragar a tampinha, porque a tampinha é um show à parte, né? Bonita a Spomer. É um pouquinho mais turva do que eu esperava. Mas, o cheiro é muito bom. Essa long neck eu comprei no mercado numa promoção por R$3,99, aqui em Itajaí. Mas ela normalmente tá aí por R$7, R$8, não é muito além disso. Muito boa. Me lembrou muito, me lembrou muito a Brooklyn, acho que é a ISIPA, uma que é verde claro com escrito vermelho no rótulo. E cerveja boa, nossa senhora. Sensacional. Isso aqui dá pra beber em alguns engradados. Maravilhoso. Maravilhosa a cerveja. Perfeito. Talvez um pouco mais amarga do que algumas outras sessions. Aí é o que eu volto a dizer. Pra quem, de repente, não tá acostumado, não gosta de cerveja amarga, pra bebedor de cerveja de massa, normalmente. Acaba estranhando. Quem acha que Rai que é amarga, por exemplo, não vai gostar. Mas, nossa. Pra eu que gosto do louco bastante, perfeito isso aqui. Ótimo. Nada, nada, nada a declarar senão ótimo. Ótimo. Ótimo a cerveja. Hum. Nada, vida. Até a próxima.